O Forte é uma instalação militar americana localizada em Nova Jersey, sendo um importante instrumento para instrução de oficiais na Segunda Guerra Mundial e na Pós-Guerra. Na manhã do dia 10 de setembro, um experiente operador de radar explicava o funcionamento dos instrumentos para um grupo de oficiais, quando os radares captavam um objeto em velocidade surreal que se deslocava em baixa altitude até a linha da costa. Ele até tentou rastrear o alvo desconhecido, mas a velocidade era tão incomum, bem superior aos dos aviões da época. Após uma hora, o veterano, o tenente Wilbert, junto com o capitão Ezra, sobrevoavam as proximidades de St. Point, quando observavam o objeto voador descendo em grande velocidade. O tenente conseguiu nivelar o avião, mantendo a altitude durante alguns segundos para observar os detalhes do artefato. Segundo a descrição dos militares, o OVNI era discoite, prateado entre 10 a 15 metros de diâmetro e não refletia a luz solar. Eles até tentaram interceptá-lo realizando manobras, mas a velocidade do objeto era inacreditavelmente superior, e ele desapareceu na costa. O avistamento foi relatado aos superiores da base aérea local, e chegou até a imprensa, que divulgou o episódio. Naquele mesmo dia, os militares lançaram um balão meteorológico e solicitaram que os radares rastreassem o alvo, no intuito de determinar a altitude máxima que um balão podia ser observado. Na manhã do dia seguinte, novamente os radares acusaram um objeto voador semelhante, mas desta vez, os militares usavam um aparelho capaz de rastrear aeronaves bem mais rápidas. Mas diante da velocidade aquém dos padrões razoáveis da época e da irregularidade do voo, obviamente não obtiveram sucesso. Mais tarde, outro OVNI foi captado, porém, este objeto realizava manobras erráticas com grande agilidade. Ele voava sobre Nova Jersey, parando estático no céu, até ir em direção ao sudoeste em altíssima velocidade. A força aérea mantinha um departamento de investigação de casos ufológicos chamado de Projeto Groot, que seguia o protocolo tradicional das autoridades americanas, ou seja, de caráter desmistificador. O órgão informou que as aparições eram, na verdade, balões e os avistamentos se deram por confusão mental das testemunhas. Como os testes anteriores provavam que balões não se comportavam de tal maneira, a versão oficial não se sustentou. Diante de movimentos erráticos, do deslocamento horizontal dos balões, do testemunho dos oficiais, tudo estava mal contado. Os movimentos erráticos dos OVNIs são muito comuns em casos ufológicos, até mesmo manobras, sem contar a trasladação. Como todo caso aconteceu com militares dentro do campo de instrução e as testemunhas eram oficiais, por razões óbvias, não se tocou mais no assunto. Mas o tenente nunca afirmou que fosse um disco voador, mas dizia abertamente que com muita certeza balão não era, por uma razão bem simples. Seria insano afirmar que um balão pudesse descer em tal velocidade, fugir de caças altamente velozes? Casos com testemunhas de militares que avistaram OVNIs existem em montes pelo mundo e só não são divulgados por causa da chamada segurança nacional. Mas e para você, qual é a sua opinião sobre este caso? Dê like se gostou, compartilha este vídeo para fortalecer a nossa amizade e claro, deixe a sua opinião nos comentários. Esse é o canal Casos Ufológicos.